Olá, Ciência, Saúde e Esporte, esse é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Palestras com atletas e cientistas, atividades interativas, oficinas e apresentações culturais fazem parte da programação. No NBR Entrevista, vamos conversar com Oswaldo Barba, Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Bem, secretário, quando a gente pensa em ciência e tecnologia, logo vem a cabeça, laboratório, pesquisa, mas não é só isso, né? Investir em ciência e tecnologia é muito mais, né? Muito mais. Ciência e tecnologia é o que promove a independência de um país, o seu desenvolvimento. Então, os grandes eixos que nós precisamos investir num país para desenvolvê-lo é educação, ciência e tecnologia. Felizmente, o nosso Brasil tem investido cada vez mais, tanto em educação quanto em ciência e tecnologia. Posso citar para você que em pesquisa e desenvolvimento, no ano de 2000, basicamente foram investidos um bilhão de reais e esse ano nós estamos investindo, o Ministério está investindo em torno de 12 bilhões de reais. Então, é um salto, é importante esse investimento para o desenvolvimento do país, para que ele não fique, inclusive, dependente de outros países. Programas como Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, também ajudam nesse sentido? Fantástico. Abre a possibilidade dos nossos estudantes conhecerem outros países, outras culturas e outros desenvolvimentos científicos, porque os países têm estágios diferenciados. Então, para nós, para o país, é extremamente importante esse programa, que é um programa ousado. Nós estamos falando em mandar para o exterior 100 mil estudantes. Isso nunca foi feito no nosso país. Aliás, o Ciências Sem Fronteiras hoje é o maior programa de intercâmbio do mundo. Secretário, o Brasil adota algum país como referência, como modelo nessa área de ciência e tecnologia? O Brasil procura se basear no desenvolvimento dos grandes países. Então, os Estados Unidos é uma grande referência, os países europeus, os asiáticos, que são aqueles que conseguiram se desenvolver mais recentemente, são referências para o nosso país. Mas o Brasil já tem, ao longo do tempo, construído a sua base de ciência, de pesquisa. Hoje, nós produzimos mais ou menos 3% da produção mundial de artigos científicos. Então, o Brasil já ocupa uma posição de destaque. A nossa pós-graduação é extremamente pujante, estruturada. Hoje, produzimos mais de 40 mil mestres, em torno de 15 mil doutores por ano. Então, mas o Brasil precisa mais, pela dimensão que temos. Produzimos bastante, mas precisamos fazer mais. Daí a importância de iniciativas como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não é mesmo? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um programa que visa difundir a ciência, popularizar a ciência. Então, ela tem um papel importante nessa área. Nós estamos no décimo ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela tem uma dimensão, como diz o nome, nacional. É sempre no mês de outubro. E o ano passado, nós tivemos a participação de mais de 700 municípios. A expectativa é que esse ano nós possamos ultrapassar esse limite. E, sem dúvida, cada vez mais, o envolvimento da comunidade, dos municípios, dos estudantes, vai difundir e colocar a ciência como sendo a grande alavanca de desenvolvimento de um país. As pessoas, as crianças, precisam perceber que, atrás de tudo que nós fazemos hoje, tem ciência. Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem esse papel de difundir e popularizar a ciência. E quais são as novidades desta edição, que é a décima? Então, a décima edição, nós escolhemos como tema a ciência, o esporte e a saúde. Aliás, são áreas que estão muito interligadas. O esporte, nós não podemos falar de um esporte de alto desempenho se nós não falarmos em ciência. Veja o caso do Alan Fontelis, que é aquele atleta brasileiro paraolímpico, para atleta, que foi campeão na Paralimpíada. Ele vem, inclusive, participar da Semana de Ciência e Tecnologia aqui na cidade de Brasília. E outros atletas, por trás do seu desempenho, têm muita ciência aplicada. A saúde, obviamente, depende diretamente da ciência, do desenvolvimento da pesquisa, nos tratamentos, mas também no desenvolvimento de novos equipamentos e nos medicamentos que promovem a cura, não é verdade? Então, tudo isso é ciência e está tudo interligado. Então, essa temática, ela é importantíssima e nós fizemos questão de juntar com o esporte e saúde, porque nós temos a Copa do Mundo do ano que vem, vamos ter os Jogos Olímpicos e Paralímpicos daqui a dois anos e pouco. Então, é uma temática extremamente atual. E o que os visitantes vão poder encontrar? Então, nas várias ações que estão sendo desenvolvidas nas cidades, obviamente, vai se encontrar os experimentos associados a essa temática. Aqui em Brasília, nós vamos fazer, mais uma vez, a grande mostra de ciência e tecnologia de Brasília, que é o maior evento científico que nós temos aqui na cidade de Brasília. E esse ano, nós teremos a participação de quase 300 expositores. Então, é um recorde de participação, expositores, escolas públicas de Brasília. 210 vão participar ativamente da nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Temos várias empresas, empresas de grande porte, como é o caso da Petrobras, participa da nossa semana. Vários ministérios, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos ter um seminário sobre cidades sustentáveis dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, que, aliás, Carla, vai ocorrer lá no Parque das Cidades, no pavilhão de exposição. Então, é um local adequado. Ao longo da semana inteirinha, nós vamos ter atividades. Começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde. No meio da semana, na quarta-feira, nós teremos um horário especial que vai até às 10 da noite. E, no final, no domingo, nós vamos ter o término às 16 horas. Então, é um evento importante para a família de Brasília, no caso específico aqui. Mas ele é importante para toda a sociedade. Procure conhecer a programação de ciência e tecnologia da sua cidade, em particular, para que você possa participar. Bom, essa já é a décima edição. Dá para fazer um balanço, não é? O que mudou das edições anteriores até agora? É o crescimento. Nós começamos a primeira edição com 180 cidades e, hoje, nós já estamos beirando mil cidades participantes. Então, nós percebemos que a sociedade quer participar, gosta e quer entender, quer ver por trás de qualquer equipamento, qualquer coisa, tem ciência. Nós usamos celular o dia inteiro, não é verdade? Por trás desse celular tem muita pesquisa, muita ciência. Nós usamos computador, telefone, qualquer automóvel, tudo isso tem ciência por trás. Então, é importante que a gente consiga ver a ciência nas coisas e que a gente possa, conhecendo o papel da ciência, demandar a melhoria para a qualidade da nossa vida em função da ciência. Então, eu hoje sou secretário de Inclusão Social. Qual é o papel dessa secretaria? Ela procura pegar o conhecimento desenvolvido nas nossas instituições de pesquisa e levar para as populações mais carentes, melhorando a qualidade de vida delas. Então, é levar a ciência e tecnologia para as populações que mais precisam. Então, é esse o papel da secretaria que hoje eu dirijo. Bom, e do ponto de vista do aluno, o que representa participar dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Isso significa ter contato com a ciência de ponta, porque ali nós temos também a Agência Espacial Brasileira, nós temos a Marinha apresentando lá o reator, o submarino brasileiro, nós temos o Exército, a Aeronáutica apresentando ali os equipamentos de alta tecnologia deles, mas nós temos ali também as escolas. Os nossos alunos também fazem ciência. Quem sabe futuros cientistas, né? Não tem dúvida, esse é o papel dessa amostra de ciência e tecnologia, é estimular os nossos jovens para que sejam, sem dúvida, no futuro, os nossos cientistas. Então, ali nós temos muita coisa bonita, muito experimento interativo. Nós vamos ter a parte de interação no esporte. Nós vamos ter jogo de futebol, atletismo, basquete, vôlei, todo interativo, onde os nossos estudantes vão poder competir com atletas virtuais. Então, é extremamente importante a participação de toda a comunidade num evento como esse. Quem é que ajudou o Ministério da Ciência e Tecnologia a organizar essa semana? É um pool de ministérios, né? Nós temos a participação do MEC, a participação do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Esportes, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, e também do Ministério do Meio Ambiente. Então, é um pool de ministérios que estão participando conosco na organização dessa amostra de ciência e tecnologia aqui na cidade de Brasília. E quantas pessoas devem participar? A uma estimativa de público? Sim. O ano passado, nós ultrapassamos 100 mil pessoas e a nossa expectativa é que atinjamos hoje em torno de 150 mil pessoas. Iniciativas como essas são importantes para despertar o interesse pela ciência e pela tecnologia desde pequenininho? É fundamental. Eu posso dizer até meu exemplo particular. Eu comecei a gostar de ciência participando de feiras de ciência na minha escola. E eu tenho certeza que todos os estudantes, eles gostam muito das atividades de ciência. E essa mostra aqui é uma oportunidade dele ter contato com aquilo que está sendo desenvolvido nos nossos institutos de pesquisas e também nas nossas escolas. Bom, só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite, né? Para que as pessoas participem já que a semana, ela é nacional, né? Sem dúvida. Então, fica aqui o convite para... Eu faço convite para todos os jovens, mas particularmente para os pais também. Porque eles, que eles possam levar seus filhos a participarem das atividades da Semana de Ciência e Tecnologia. Aqui em Brasília, nós vamos ter atividade a semana inteira, com ônibus, inclusive, transportando gratuitamente as pessoas da rodoviária até o parque de exposição. Então, é uma oportunidade ímpar que as pessoas têm de ter contato com a ciência e poder estimular os jovens em relação ao papel da ciência no desenvolvimento do nosso país. Lembrando que vai até domingo, né? Até domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos atividades aqui na cidade de Brasília. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, Carla, pela oportunidade e aguardamos vocês nas atividades de ciência e tecnologia. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.